Projeto Choquito TBD A baby já tá fazendo uma epinada louca Mostrando seu talento com o dedo na boca Mostrando seu veneno Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a rabo e vou fazer tremer as pernas Tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a rabo e vou fazer Joga, joga, joga RS Eletrônicos Molhou, estragou, precisa de reparo RS Eletrônicos O melhor do Brasil do Berlândia Ei!